Aê, comédia, sente a pressão Me desculpa, pai, me desculpa, mãe Hoje eu vou soar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci o site, fui logo pro seu fã Vem o DJ, e de quatro me gostou Vem o DJ, e de quatro me gostou É disso que elas gostam, hoje o bonde tá no trás Cara de bandido, cavanhaque, tatuagem Avisa com as patricinhas da alta sociedade Hoje o moroto tá baixo, pra elas senta com vantagem Hoje tá suave, pra elas senta com vantagem Hoje eu tô boladão e puto, hoje eu tô malvatão Cheio de tesão, batacarou, 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 batacarou Aê, comércia! Sente a pressão!